Fala pessoal, Shark, Twitch na Era, chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o RuPaul, que me encontrou lá na minha página do Facebook, então se você quer participar das batalhas do canal, me seguir em todas as redes sociais e se quiser virar padrinho no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, juntamente com as redes sociais, se perder a seleção de semana e as últimas batalhas, vai assistir, é Mono Steel e simbora galera, simbora, 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 me livrar do B-Sharp, cara, pra tentar ganhar esse jogo. Mas é um time aí de, um Celestila, Hitran, B-Sharp, Skarmory, Empolion e Lucario, tem possíveis Rockers, tem possíveis Defoggers e os leads dele, eu vejo três, o Hitran, o Skarmory ou o Empolion. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Rocks provavelmente vai ser uma das prioridades dele esse jogo, precisa acertar todos os meus poucos Blasts. Uma coisa que dá pra fazer é tentar começar com a Meloeta só pra dar um Charge Beam e já assustar o Skarmory, velho, vou tentar fazer isso. Já vou tentar fazer isso aqui, porque como o Skarmory pode ter Phase também, pode dar Roar da vida, eu não quero acertar no primeiro turno, mano, mas já ameaçar aquele bicho pode ser um erro. Então simbora, vai ser tenso, mano, tem jeitos de quebrar. Uh, Galade vai dar um trabalho tremendo pro time dele, velho, mas eu tenho que me livrar de alguns Pokémons ali. Tenho que me livrar de alguns Pokémons, cara. Ele entra Popstar. Ele começa, vamos ver com quem? Skarmory direto, exatamente quem eu pensava que ele ia começar. Então Skarmory em campo, já vou dar um Charge Beam só pra dar aquela assustadinha marota. Charge Beam saindo, eu sabia que ele poderia começar com o Skarmory pra tentar... Citar Hazards? Então vai dar o Stealth Rock dele. Stealth Rock dado. Vamos dar aqui mais um Charge. Mais um Charge Beam. Problema é B-Sharp, cara. B-Sharp pode ser um problemão. Mas esse Skarmory aí já tá um pouquinho baixo, já. Ele não tinha item, ele não mostrou leftovers. Se ele não for, tipo, um Shed Shell da vida, ele deve ser um Rock Helmet. Só pra quem ele vai agora? Pra quem o senhor vai? Ele vai ficar com o Skarmory? Tomar esse Charge Beam mais um e quase morrer. Vai dar o quê? Phase? Brave Bird, ok. Então ele vai se matar aqui nesse turno. Então tá morto o Skarmory. No menos eu não posso dar The Fog. Problema é que eu não posso... E atrai o B-Sharp, exato. Então o B-Sharp é em campo. Mas a entrada pra Close Commit dele tá praticamente zero agora. Sobrou o B-Sharp, cara, pra lidar. B-Sharp, B-Sharp, B-Sharp. Se eu for direto o Mil... O Mil só tá aqui pra parar o B-Sharp e o Lucario, mano. Nessa questão inteira... O Popstar acho que faz mais coisa do que o Mil. Por conta que tem a Celestia ali ainda. Vou entrar em Rocks. Ele vai dar no KOF direto. Boa jogada, mano. Mas o Mil consegue sobreviver. O B-Sharp tá em campo. Vou tentar um Will o Isp. Se entrar o Ritran, ele entrou o Ritran. Se entrar o Ritran, eu tenho que dar o Defog, velho. Meu problema... Ele deixou dar o Will o Isp no B-Sharp. Isso é perfeito, né? Então, o B-Sharp aí, que é uma das grandes ameaças, já tá com Burning. Ele vai dar o Knock. E agora, cara? Agora o bicho pega. Porque ele perdeu o Skarmory dele. Eu tenho o Samurai Jack e ele tá com o B-Sharp queimado em campo. Eu vou ficar no modo normal e vou dar Swords Dance. E vou dar Swords Dance. Porque se entrar a Celestia, depois a Celestia vai tomar um golpe desgraçado. E o B-Sharp queimado não vai conseguir... Eu não dei a Mega? Não era pra cuidar da Mega, caralho. Só apertei a Mega pra você querer, mano. Foi no... No Instinto. Mas o Mil caiu. O B-Sharp tá queimado e o Skarmory já era. Esse Samurai Jack... Nossa, ele trocou. Esse Samurai Jack vai dar um trabalho, cara. Um trabalho. Desgraçado, mano. Desgraçado. Hum... Eu quero ter certeza que a Celestia vai cair numa só, velho. Eu vou dar o Swords Dance. Só que dessa vez eu vou dar Mega. Dessa vez eu vou dar Mega, mano. Quero ter certeza que a Celestia vai cair, mano. Se ele atacar direto, eu não morro. É um B-Sharp do ataque tremendo contra a Celestia que vai dar Revislame direto, ok? A única prioridade dele... É o Lucario e o B-Sharp queimado. Mas é o Gop mais quatro. Agora escolhe a sua entrada, velho. Vai ser a Celestia então a cair. Celestia no chão. O Celestia e o Skarm ele já eram. Falta Revislame, Sharpe queimado, Empolio e Lucario. Deve ser o Lucario entrar aqui. Pra tentar o Extreme Speed matar a gente. Qualquer outro que entrar. Ou Scarf ou ele só tá sacando mesmo. Pensando que não tem mais jeito. São as únicas explicações, velho. Únicas explicações. Vamos ver quem ele vai... Vai o B-Sharp primeiro. Vai tentar matar a gente provavelmente no Sucker Punch. Provavelmente no Sucker Punch. E aí essa altura do jogo... O Super Saiyan é bom por conta do Lucario e ainda tem Fire Punch pra acertar aquele bicho. Eu vou entrar com a Popstar aqui, mano. Salvar o Samurai Jack. Vai tentar o Sucker mesmo. O Barney continua acumulando esse bicho. Meu problema com essa jogada... É um possível Swords Dance dele, mano. É um possível Swords Dance dele. Tente enfraquecer. Eu vou tentar enfraquecer. O Popstar tava aqui só pra saco mesmo. A gente vai sobreviver. E o Charge Beam vai sair. Burn! Vou aproveitar esse turno que ele tá provavelmente só dando o Sucker Punch pra gente pra morrer. E dar o Z Celebrate. E logo em seguida eu vou dar o Rest. Se ele trocar, por exemplo... Ele vai tentar o Sucker Punch lá. Se ele trocasse pro Hitran, por exemplo... Eu seria mais rápido que o Hitran e poderia dar o Rest de qualquer maneira. Então a melhorita desse turno vai ganhar o Boost em todas as defesas. Mais o Boost do Special Attack na Speed. O do ataque não importa. Então aí estamos boostadinhos. O Burn continua acumulando. Vou dar o Rest dessa vez. E aí a gente tenta dar uns Snore da vida. Porque o Sucker Punch, mesmo que ele volte o ataque pro Neutro, não mata a Meloeta. Então o Rest vai ser dado. Rest dado. Vamos ver se ele tentou o Sucker. O Sucker... Não, ele já atacou direto. Porque o Sucker já teria aparecido no copo. Nock aí não vai tirar praticamente nada. O Burn tá acumulando. Do Snore maroto. O Snore tem a chance do Flint. Então se ele não der... O Sucker Punch... O Flint vai sair aqui... Pode sair o Flint aqui agora. Que é muito, muito, muito bom pra gente. Ele não deu o Sucker Punch. Então se a gente pegar o Flint... Mais o Burn e o Snore... Talvez o B-Sharp caia no próximo. Ou ele só cai agora pro Burn. Ah, ele não dá. Ele ainda tá vivão. Agora provavelmente... Ele só dá o... O Sucker Punch pra morrer. Vou dar o Celebrate. Só pro Sucker falhar. É, galera. O Burn vai matar o B-Sharp. Muito bom, muito bom, muito bom. Próximo turno eu acordo. Então o B-Sharp tá no chão. Sobra em Polion, Hitran. E o último, que é o Lucario. Trou o Hitran primeiro. Eu vou gustar uma vez no Hitran. Com o Charge Beam. Depois eu dou o... E é Balloon o Hitran ainda, que é maravilhoso. Dá o Charge Beam. Quebrar esse Balloon. Charge Beam dado. O Hitran vai tomar um pouquinho o Hitran só. Depois dou outro Rest. Lava Plume ao golpe. 55. Tá, tá tirando os... Ah, pegou o Burn. Não tem... Na verdade tem sim. Vou dar o Rest aqui agora. Dá o Rest. Que aí mais dois mataria, velho. Dá o Rest aqui. Nossa Pop Star. Dá um trabalho, dá um trabalho. Boostada mais rápida do que o time inteiro. A não ser que seja alguém Scarf ali, velho. Mesmo que o Lucario seja Scarf, a gente tem mais Speed que o Lucario. Então o Rest vai ser dado aqui. Melueta dormindo. E esse Hitran vai querer dar o quê? Flash Cannon. Tentar abaixar minha Special Defense. Tirou um pouquinho menos. Vamos começar a dar Snore. Tenho dois turnos de Snore depois, mais um Charge Beam. E pode vir Flint. Flint. Pode vir Flint aí, velho. Vai tirar o Hitran. Vai tirar o Lucario. Lucario em campo. A gente tá dormindo. Mas vai sair um Snore ainda assim. Opa! Deu um dano tremendo, tremendo, tremendo. Vamos continuar dando Snore aqui. Tem mais um turno de Snore depois do Charge Beam. Pegar um Flint nesse turno seria essencial pra me livrar do Lucario. Porque aí o Close Combat mais o outro golpe não mata a gente. Ele deu o Sword Desdense, tá? Em vez de atacar, ele deu o Sword Desdense. Praticamente o Lucario mais um pra tentar matar a Melueta. E a gente vai dar um Charge Beam. Charge Beam mata o Lucario e dá um Boost pra gente ainda no Special Attack. Tem Bullet. O Bullet não vai ser o bastante. É Life Orb ainda por cima. E o Charge Beam vai se livrar do Lucario. Ganha mais um Boost aí a nossa Melueta. Sobra o Hitran e sobra o Impolion. Caraca, Melueta. Dando trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Entra o Impolion. Impolion só vou dar o Charge Beam, velho. Nada que esse Impolion tenha mata a gente numa só. 95 mais o Boost Special Defense? Não, não tem como não, velho. Só se for o Z-Move físico. Então o Charge Beam vai sair. Dá um dano maravilhoso no Impolion. Boostar o nosso Special Attack. Ele vai dar um Z-Move. É Z-Move. Vamos ver se é físico. É o Orion. Se a gente cair não tem problema, velho. Porque sobra dois Pokémon metálicos lentos contra um Galade no fundo. E é praticamente G, velho. Então Hydro Vortex vai sair. Vamos ver se é o bastante pra matar a Melueta e aumentar a vida. Não é o bastante. Ô, Loco, galera. Ô, Loco, Loco, Loco. Vamos dar aquele Rest. Ah, não. Agora não pode deixar a Melueta. Vai dar com a gente. Será que é o bastante? É físico, mas não é o bastante. Ah, Loco. Ai, Melueta. A gente pode ter passado vergonha no primeiro jogo, velho. Por conta daquela Vocarona. Mas o resto... O resto só foi lindo. Só foi maravilhoso, cara. Que Melueta, velho. Que linda. Que maravilhosa. Popstar, velho. Popstar. Então aí a gente vai conseguir dar aquele Snore maroto. E Snore Cat o Hitcail a essa altura do jogo. E ainda flincha o Impolion. A gente dá mais um Snore e finaliza o Hitran no Charge Beam. E toma a Melueta aqui. Vai conseguir finalizar outro Pokémon metálico com golpe normal. E só sobra o Hitran. Vamos ver o Hitran entrando. Hitran em campo. São dois Charge Beam pra matar. Um só na parte. Primeiro Charge Beam, então. Vai sair agora contra esse Hitran. E caraca, maluco. É muito óbvio, velho. Popstar. É uma Popstar muito meme, velho. Mas quando dá certo... É linda. Maravilhosa, cara. Maravilhosa. Vai dar Earth Power porque sim. Earth Power sai. Charge Beam sai. E minha Melueta maravilhosa, mano. Pegou muitas kills essa semana. Que giro, velho. Passou uma vergonha. Passou uma vergonha no primeiro. Não tem como negar. As caras, outras três. Linda, velho. Tesura. Muito bom. Então, RuPaul, muito obrigado aí pela partida. E, pessoal, se vocês gostaram das batalhas dessa semana com o Mono Psychic meme de Melueta. Igual a casa, coitado, que quase não apareceu. Já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais, compartilha com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembrem-se para não perder no conteúdo. Fica de olho no Tubarão. E lembrem-se para não perder no conteúdo.